Começando mais um dia, que alegria, diz-me que eu estou com cabelo ruim hoje. Indo para um novo destino, Kyoto. A gente está deixando, está chegando no metrô. Vou falar baixinho porque no metrô as pessoas não conversam, é muito silêncio aqui dentro. A gente está deixando Tóquio hoje e a gente está seguindo para Kyoto. Então hoje a gente vai levar de trem bala. E vai mudar tudo. E a gente está um pouco com medo, porque a gente estava se sentindo muito confortável aqui em Tóquio. Porque a gente chegou, no aeroporto tinha gente que falava inglês. Precisou comprar o passe do metrô, tinha gente que falava inglês. Chegou no hostel, o Taki nos ajudou a fazer um monte de coisa, ele fala inglês. E aí, estamos me sentindo assim, tipo em casa. Agora a gente vai para Kyoto, não sabe como vai ser. Aí dá aquele medo, aquela sensação assim. Outra coisa que me dá bastante medo é de sair na estação errada. Sempre quando passa um trem, existem os trens normais, que é esse. E tem o trem que eles chamam aqui o Express. Que é o que vai mais rápido e ele não para em algumas estações. Então a gente sempre entra com aquele medo, será que ele vai parar ou não? A gente agora tem que andar até a estação do... do trem bala. Esse é o metrô. E tem a estação do JR, que é o Japan Rail... E a gente tem o Pass. Do Japan Rail Pass. É o que viaja e a gente vai poder viajar para todo o país. A gente estava a caminho da estação do trem, mas eu vi essa torrada aqui. Gente, olha o tamanho dessa torrada. Eu falei, não, a gente precisa provar, né? Eu nunca vi uma torrada desse tamanho nunca. Olha o que vai fazer aqui. Que sucão, hein? Esse café aqui também está bonito, né? Muito bom dividir? Bom dividir. Sempre tem o menu bem ali no balcão. E aí com desenho. E a maioria deles está traduzido para inglês. Então facilita o pedido. Mas mesmo os que não têm traduzido para inglês tem a foto. Que tamanho! E aí vem com ovo cozido. Está frio o ovo lindo. ta frio? ta frio hummm gente ai ele vem tipo cortadinho pra ficar bem nossa ai isso ai vocês não tem no Brasil não tem talher aqui porque eu não sei como eles comem eu to comendo assim ó pega um pedaço com a mão do pão e depois dá uma mordida no ovo agora eu fiquei curioso pra saber como os japonês comem a gente ta na estação central aqui dessa dos trem bala, não sei se é estação central do trem bala mas chama jr que é japan rail a gente teve uma má experiência quando a gente andou pela primeira vez porque a gente não reservou o trem e a gente teve que viajar duas horas em pé num trem bem montado então o que a gente quer fazer dessa vez é tentar reservar um assento pra poder ir sentado, tranquilo e adiantar os vídeos que a gente precisa editar acho que a gente vai conseguir, agora é 10h14 e o próximo trem que a gente vai conseguir reservar sai 10h33 nossa cheguei perto da máquina ela começou a falar comigo ó o carro 13 é 11c ok obrigado é tudo tão perfeito é tudo tão... tudo fluido tudo fluido é muito gostoso assim de ver como é que funciona tudo porque assim não tem erro sabe tudo vai dar certo isso aí ta em coreano não mas isso... você lê coreano também? eu leio tudo já aquilo ta escrito em coreano e ele ta lendo em coreano esses são a reserva dos tickets vamos ver se funciona não 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 por exemplo o pessoal da estação eles falam um pouco inglês mas falam inglês suficiente pra gente entender eles sabem sempre falar qual que é a plataforma qual que é o número da plataforma se você tem que ir reto ou voltar por isso que a gente fala assim sempre é importante falar inglês sempre o que é tudo eles fazem em fila é tudo muito organizado então quando chega nos lugares sempre tem fila tem aquelas pessoas querendo te meter na tua frente então é muito legal muito legal continua com medo de ir pra Kyoto ou não? agora eu já to mais tranquilo deu certo qualquer hora que a gente tem que ta esperando alguma coisa eu sempre deixo o Rô ali parado porque ele é preocupado com o horário ai eu saio pra dar uma voltinha e olha isso aqui parece um ovo mas não é um ovo é um bolinho com recheio preto não sei assim tipo a ideia de um ovo preto não me agrada muito mas eu gosto de ver essas lojinhas assim pra ver se tem alguma coisa gostosa que me da vontade de comer eles comem uns snacks de peixe são meio estranhos tem chocolate mas a gente já comprou chocolate ontem então não tem necessidade de comprar outro não vou comprar nada que eu não achei nada assim impressionante não calma você achou que eu não ia voltar né Lido? não achei que ia ser um ovo preto pra mim provar eu se você sentir que você quer fazer você tem que desligar você tem que desligar e o avizor só deu meu amigo nós mudamos algumas configurações da câmera porque hoje a gente ta gravando com uma câmera uma Sony X3000 que é a nova camerazinha que a gente ta usando e lindo o que aconteceu na exposição dessa imagem a gente ta ta no trem ta no trem ainda passamos por Nagoya agora e sabe o que eu achei assim impressionante no trem bala eu imaginava que era muito mais rápido do que é só que é rápido o suficiente pra doer o ouvido assim aquela mesma sensação quando ta subindo muito ou descendo muito que da aquela tampadinha assim no ouvido subindo a serra é subindo a serra ou quando ta no avião e da aquela eu juro que quando nasce o trem bala a primeira vez eu ia ta assim olha mas nada de boa da pra caminhar mas é muito gostoso super confortável o tema do vídeo hoje é medo né é hoje o tema do assunto do dia o tema do assunto do dia é medo que medo de falar errado o tema do assunto do dia mas ai o medo eu acho que o medo muitas vezes paralisa as pessoas de fazer aquilo que ela tanto sonha por exemplo a gente queria muito vir pro Japão muito muito vir pro Japão só que as poucas vezes que a gente comentava sobre vir pro Japão muita gente escrevia é ai no Japão não é como viajar pelas Américas não porque ninguém fala inglês não é tão fácil a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem quando você fala que quer fazer alguma coisa elas colocam medo medo do tipo nossa mas é muito perigoso ah vai pra lá é perigoso não vai conseguir é muito difícil você não fala a língua e ai você começa a pensar mas será que é tão difícil assim? e eu acho que talvez por isso que a gente postergou tanto a vinda pro Japão que a gente poderia ter vindo antes mas não a gente tinha meio que medo o medo tava meio que paralisando a gente até no dia que a gente falou quer saber? temos que ver com nossos próprios olhos a gente vai ter que ver com os próprios olhos vamos pro Japão ver como é que é pra comprar ticket do metrô pra comprar ticket do trem pra comprar comida pra chegar no hostel pra andar de metrô tá sendo super fácil mas eu quero que você conte a experiência do rapaz que tava no hostel é ontem nós estávamos no hostel que tinha três caras dos Estados Unidos só que dois chegaram antes um dia antes e um chegou no dia seguinte só que esse cara foi a primeira vez que ele saiu dos Estados Unidos ele não tinha nem passaporte então a primeira viagem dele tá sendo pro Japão só que quando ele chegou no aeroporto do Japão ele entrou em estado de pânico que ele não conseguia nem chegar no centro de informações pra perguntar qual é o metrô que ele tinha que pegar pra chegar no hostel tem um amigo dele teve que se deslocar sair do hostel e ir até o aeroporto que é duas horas de caminho pra ir lá buscar ele pra ensinar ele pra trazer ele pro hostel isso aconteceu ontem eu também já tive esse medo falou assim nossa eu vou chegar lá e aí se eu não conseguir pegar o metrô ou se eu descer no lugar errado gente sempre vai ter alguém pra ajudar não tem erro e outra coisa se tu tem o celular tem o Google Maps que te diz onde ir e segundo tem o tradutor que tu pode escrever o que tu quiser e mostrar na língua local mas calma porque a gente tá se contando a gente tá se achando não é fácil o Japão estamos indo pra Kyoto olha aqui a gente no trem bala tá tudo certo deixa aqui com a gente mas a gente não chegou no hostel ainda ainda a gente nem desceu do trem bala a gente tá se achando a gente tá se achando vamos ver se a gente desce num lugar certo uma coisa que eu já tinha ouvido falar é que aqui no Japão não tem lixo em qualquer lugar então por exemplo na hora que você sai na rua você tem que guardar todo o seu lixo e vai jogar o seu lixo na sua casa nossa a porta abre sozinha gente que isso que maravilha tô procurando banheiro porque diz que no banheiro tem não é no banheiro mas existe lixo nesses dois carrinhos aqui nesses dois vagões e vou aproveitar pra fazer xixi também né porque assim uma outra coisa todos os banheiros que eu fui aqui no Japão primeiro tem a privada tecnológica e é muito limpo meu telefone gente acabou de passar um trem mas ele passou tão rápido que não deu tempo nem de escutar o que tava rolando tá trocando o telefone ali no vagão é gente o banheiro do vagão do trem não é tão limpo assim e a privada não é tecnológica é que a gente entrou num vagão errado na primeira vez que a gente entrou andou de trem bala e aí lá a privada era bem 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 legal pra abaixar a tampa eu aperto aqui ai gente abaixa sozinho misericórdia olha só não precisei nem encostar já abaixou vou dar a descarga que eu acho que a senhora não deu a descarga uuuuh que susto ai eu tenho medo nossa eu tenho medo disso aqui explodir e voar uma água de privada na boca ai eu posso chamar o cara do o cara que trabalha aqui se eu precisar de ajuda e aqui tem algumas instruções é pra sentar assim é pra sentar assim na privada tá aqui não é pra pra jogar o papel na privada não é pra jogar o papel no cesto ai também fala que é pra ficar sentado e apertar a pra dar descarga ai gente as coisas aqui no Japão são tão bonitinhas são tudo é tudo tão pequenininho assim que me lembra muito muito na nossa casinha então tá eu vou desligar porque eu vou fazer xixi agora uma experiência interessante o banheirinho do trem bala é ótimo super confortável mas uma coisa que eu sinto andando no trem bala eu me sinto muito enjoada do estomago porque vai muito rápido vai muito rápido e eu sempre tenho que estar olhando pra direção onde o trem tá indo olha só pra você ter a nossa rapidez tá chovendo lá fora tem essa moça vendendo café e uns snacks a gente já comprou café dela café e água e não foi um preço absurdo não foi um preço super tranquilo lindo eu acho que você deveria ir no banheiro porque porque é legal é legal é uma experiência né aqui no Japão tudo é experiência porque agora eu não posso lindo mande chocolate escreveu nos comentários falou olha tem um chocolate que é muito gostoso vocês devem provar que só tem no Japão tem chocolate branco tem chocolate com morango e tem o meiji esse branco também é meiji nossa Luz olha o que você já comeu tô comendo banheiro ó é de caçinha tem um chá de caçinha que gosto de louca a gente tava tão de boa na lagoa que chegou na nossa estação a gente teve que fazer uma correria pra guardar todas as coisas e agora que é tão limpo tão limpo que não tem nem lixo nas estações tinha lixo dentro do trem agora aqui ó e agora aquela sensação pra onde vou pra onde estou indo a sensação de andar no trem bala foi muito legal a viagem foi umas três horas só que passou voando assim é uma viagem muito confortável e quando a gente viu a gente disse já chegou tá eu queria dormir eu ficava passando o dia todo lá no trem bala o hostel tá aqui perto o hostel tá aqui perto mas aí o que acontece o que acontece o que acontece mas assim gente a gente tava morrendo de medo e eu tenho certeza que muitos de vocês as vezes tem vontade de viajar pra algum lugar ou fazer alguma coisa que de repente tá com medo tem um bloqueio tem um bloqueio e as vezes é besteira porque se você pesquisa bem as coisas funcionam meio como uma regra a gente pesquisou bastante pra como funcionava o Japan Pass que esse é o passe que a gente usa pra viajar com o trem a gente comprou antes a gente perguntou pro cara na agência como é que funcionava ele explicou tudo direitinho então a gente faz tudo como um robozinho perguntar mesmo que seja com gestos pro pessoal lá no balcão de informações eles sempre ajudam não só aqui mas qualquer lugar que vocês forem gente pesquisem baixem aplicativos que ajudam a viajar melhor e não tenha medo porque experiências de viagem são sempre pra acrescentar e também hoje riscamos mais uma atividade da nossa lista de coisas pra fazer que foi de andar de trem bala yeeey espero que vocês tenham gostado desse vídeo tirado a curiosidade pra ver como é um trem bala eu tirei a minha compartilha com um amigo seu que tem curiosidade de saber como é um trem bala e como é viajar sem medo compartilha no facebook pelo whatsapp se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias e aí e aí e aí e aí e aí e aí